Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Thriller TV. Não esqueçam de avaliar o conteúdo e se inscrevam aqui abaixo se ainda não estão inscritos. Nesse vídeo eu vou comentar sobre as últimas novidades em relação ao caso Lara. A polícia já tem muitos detalhes do Wellington, já sabe por onde ele passou nesses últimos dias e a polícia declarou a seguinte informação, estamos fechando o cerco, a qualquer momento o Wellington será capturado. Segundo informações divulgadas pela Record, o Wellington esteve em uma lan house pouco antes de sumir. Nessa lan house, segundo informações de pessoas que trabalham nesse local, ele teria apagado publicações em rede social, privou as suas redes sociais, ele deixou apenas informações básicas e restritas aos amigos. A polícia esteve nessa lan house, a polícia conseguiu rastrear a última vez que o Wellington utilizou a internet. Ele também foi visto por algumas pessoas na região do ABC Paulista, onde ele tem familiares que moram por essa região, então a polícia acredita que ele esteja por ali. Hoje um sobrinho dele e também um comerciante, não sei qual a relação entre ele e ex-comerciantes, de repente são amigos, se conhecem de longa data, mas um comerciante e um sobrinho estiveram no DHPP e foram ouvidos pelos policiais. Eles querem saber se esse sobrinho ajudou o Wellington, se teve algum contato com o Wellington nos últimos dias. A polícia tinha uma informação que era uma carta na manga em relação à ligação do Wellington com esse sobrinho. Qual informação era essa? A informação era a seguinte, de que nos últimos dias o sobrinho havia entregado dinheiro para o Wellington via Pix, porém o sobrinho mostrou realmente que entregou dinheiro para o Wellington, enviou o dinheiro, só que segundo ele foi antes da foto do Wellington ter sido divulgada nas emissoras e ele então após a fuga não teve contato mais com o tio. Diligências não param e agora a expectativa aumenta. A qualquer momento o Wellington pode ser colocado atrás das grades. Todos nós esperamos por isso, porque esse é um homem perigoso que inclusive coloca a vida de outras pessoas em risco estando solto no meio da sociedade. Finalizando mais um vídeo por aqui, não esqueçam de avaliar o conteúdo, compartilhem se puderem, deixem aqui abaixo um comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau e até a próxima.